Música E aí pessoal do canal Fabrício Mendes do Campo Beleza Estamos passando aqui para avisar para vocês Estamos fazendo parcerias e divulgações Para você que quer divulgar a sua empresa, a sua marca É só entrar em contato com a nossa equipe Vamos deixar aqui abaixo os números para contato E as plataformas para contato As plataformas que nós temos para divulgações dos trabalhos de vocês A gente tem aí no Youtube A gente tem os shorts, tem as histórias do Youtube Tem os vídeos que a gente posta A gente pode estar divulgando também os trabalhos de vocês Também temos a comunidade do Youtube A gente pode estar divulgando também os trabalhos de vocês A gente também tem o Instagram A gente pode estar divulgando os trabalhos de vocês lá Temos também o Whatsapp e o Facebook para estar divulgando os trabalhos de vocês Música Fala galerinha do canal Fabrício Mendes, Ida no Campo Beleza Seja bem vindo a mais um vídeo aí do nosso canal Estamos por aqui hoje a tarde Vamos fazer um vídeo para vocês aí Ajeitando a ração dos animais Animais é o que a gente não tem por aqui Tem dois aqui, dois ali, dois ali, dois lá na frente Tem quatro aqui e dois ali Hoje de tarde a gente vai estar mostrando para vocês Ajeitando a ração Nunca mais a gente fez um vídeo assim Cortando palma, colocando silagem Colocando farelo Um curioso E toda tarde a gente começa por essa ração agora Olha o que a gente começa fazendo Tem que ajeitar o bico Que ele arranca o bico para só dar mamadeira Olha a agonia da criança Aí ele toma uma, duas mamadeiras dessas Por dia não, duas de manhã às vezes ou uma Duas de tarde às vezes uma também Sempre muda Não é todo dia a mesma quantidade não Às vezes é duas, às vezes é uma De manhã e às vezes duas e às vezes uma de tarde também Aí desde já a gente já conta com o joinha de vocês Para estar nos ajudando O joinha, compartilhando o nosso trabalho A gente sente muita falta do joinha de vocês E você que não for inscrito vai se inscrevendo É uma alegria imensa Ter vocês junto com a gente Beleza? Olha a espuma aqui Olha a espuma Achei já está escorrendo Né, nego? Aqui do outro lado tem mais Esse daqui já está saindo As pontinhas Aquele outro ali ainda não saiu Olha A secou a mamadeira Vai dar uma só hoje de tarde, né? É, você já tomou duas de manhã Vai ser uma só hoje de tarde E agora a gente vai estar ajeitando a ração das ovelhas A ração dos carneiros A gente começa por ele Que é para dar o leitinho dele Que é para ele ficar quieto O outro não toma, pessoal Que eu já expliquei em alguns vídeos Que alguém pode estranhar Não é porque a gente deu a um e ao outro não É que o outro não toma Ele não se dá com o leite Também não toma Aí agora a gente vai Vamos embora ajeitar a ração dos outros Beleza? Vamos embora lá A velhinha vai ficar aqui um pouco com o celular Enquanto eu vou Ajeitando as primeiras rações aqui Eu vou ter esse ponhadinho de farela aqui Para enganar elas Para a gente cortar a palma E eu coloco sempre um farelinho para eles Aí você colocar para eles e elas não comércio Eu não mando muito, né? Coloca aqui embaixo ... Para que eu tenha Uma coisa Que nem Apersa Apersa Desmarques É Aliás Nada Isso Não é deste tamanho que a gente deixa Tem que deixar pequenininho É porque eu corto assim só pra É melhor cortar depois Isso que vocês estão vendo aqui é capim cortado Tem aí já Tem que botar pros carrinhos Tem que ter gente que vai dizer Ah Fabi, cuidado no dedo, não sei o que Mas isso é os riscos que a gente corre Cortando palma No dia a dia Cortando palma Pronto, pessoal Já tirei aí os coxos Enquanto eu tava tirando os coxos A gente tava cortando a palma ali Olha a ajuda que chegou Aí enquanto eu tava colocando os coxos A velhinha tava cortando a palma Eu coloquei os coxos Minha velhinha veio espalhar aqui Que a gente deixa sempre esse capim aqui Que a carneira vai ficar fazendo lama No canto de dormir Esse é o resto de filo A gente bota Já coloquei os coxos Agora eu vou colocar A silagem nos coxos Pra depois a gente tá colocando A palma A palma A gente tá usando os cílios Que a gente Tudo assim, viu? Até agora não deu um saco ruim, não Tudo bom assim Ele é amarelinho Cheiroso Isso tudo, pessoal É só A silagem do milho Que a gente ganha Do nosso milho ainda Tá pra abrir ainda Já tem Trinta e poucos sacos Parece que é trinta e sete A silagem que foi feita Com o nosso milho Né É uma silagem muito boa Como vocês podem lembrar Um futuro reprodutor aqui O cocorobó Aí, aqui é um Coisinha desse aqui Cheio As carneiras É um lá E um aqui Quando a gente colocar Nós voltamos A parede das carneiras Um pouco de sal E a DE A DE em pó E agora Já coloquei Nesse coxo de tudinho E aqui é um pouco de De baiano e goiano Aí eu coloco Um pouco de farela Cochidinho, né? Aí depois vem a palma Vou pegar logo a palma pra cá Vamos voltar Um bicho de cheio de palma Pesa Aqui a gente Coloca a colinha aqui Um pouco de cheio de palma Um pouco de cheio de palma Eu gosto de colocar Oi, eu gosto de colocar Essa é a lada A palma aqui no meio esse pedaço que foi bem caso a gente passa no meio, a pessoa não vê vou colocar a palma sempre aqui no meio, porque fica pra lá e pra cá talvez comece a tocar no silage ou no farelo, se quiser agora vem a roxinha, a roxiga, os campeão a roxinha, a balançadinha pode olhar pessoal, que o trato de um aqui é o trato de tudo não tem um melhor que o outro não o que a gente pode fazer com um, a gente faz com todos trato que a gente dá pra um, a gente tenta dar pra tudo que a gente tenta, só vai se baldo vamos dar bala no balanje e aqui aqui um stromo A pavinha vai ficar livre, eu vou soltando ele e você vai ficar na ponteira. Vai soltar primeiro quem? Como é que fecha essa? Vou pavinha. Vou pavinha. Vai engolando. Vou matar daqui. Onde é falta ajeitar a ração dos outros. E aqui eu estou amansando. A ração dos outros eu boto só a silagem. Silagem e um pouco de gentileza. O bicho está dando para ele também com os carneiros dos outros. Acho que é meio disto para a gente. Será que você gosta da ração? Tudo comendo bonitinho. É bom demais quando a gente trata que o bicho está comendo perfeitamente. E depois vem o balde de água. Coloca a água deles. Para eles se sentirem sede mais tarde. Vamos repassar aqui. Sai bem. Isso é brincando. Brinca esses dois. A gente não se gostava. Quando o gato chegou era brigando os dois. Brigava aqui só. A gente tinha raiva um do outro. E agora é assim direto. Uma folia. E é isso aí pessoal. O vídeo de hoje. Para todos os bichos comendo. A veinha está ali. E aí veinha. Tudo comendo. Graças a Deus. Vou encher o busto. Daqui a pouco a gente vai colocar água aqui. E eu vou ajeitar a ração dos outros. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha. Passaram correndo aqui os dois. Olha. Estou dentro do capim. Isso brinca aqui. Isso é uma beleza. E valeu pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.